Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Salão de Ideias. Este é um dos seis espaços que compõem a programação do Sesc São Paulo, na 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Essa é a mesa 1964, Outras Perspectivas. Procura discutir os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil e suas consequências históricas, abordadas a partir de diferentes pontos de vista. Para isso, convidamos o historiador da cultura, Marcos Napolitano, o professor da Universidade de São Paulo, desculpa, Marcos Napolitano, Marcos Nob, professor de filosofia da Unicamp, e o professor e pesquisador Ladislau Daubor. Tenham todos um bom debate. Boa noite. Estamos aqui para discutir a ditadura militar brasileira. Então, eu tenho aqui a honra de estar com os meus colegas Marcos Napolitano e Ladislau Daubor. A gente vai tentar fazer uma pequena apresentação inicial, só para se apresentar e para apresentar o tema nas versões que nós temos aqui. Nós temos um economista, um historiador e um filósofo político. Então, nós temos três perspectivas diferentes sobre esse momento da história brasileira. Eu gostaria de começar lendo para vocês um trecho escrito pelo Ladislau Daubor e pedir para, a partir daí, ele comentar, a partir da sua experiência, que é uma experiência pessoal de preso político e de economista que vê, então, esse processo, como ele vê hoje o texto Mosaico Partido. Então, eu leio para vocês. Através de amigos, numa rede de solidariedade clandestina que existia na época, fomos trabalhar numa plantação à beira do mar morto, em Neohatkikar. Trabalhando com excelentes agrônomos, aprendi a cultivar tomates, tâmaras e outros produtos, a aplicar irrigação por gotejamento e outras tecnologias incipientes na época. No calor terrível da região, desértica e quase 400 metros abaixo do nível do mar, ninguém pedia documentos e pagavam bem. E aí vem. Ali, ouvimos no rádio o relato do golpe de Estado de 1964, que veio reforçar a indignação, a vontade de mudanças, aumentar o salário mínimo e conceder aos trabalhadores rurais terra para trabalhar, duas propostas óbvias e muito pouco subversivas. Haviam sido suficientes para levar a classe dirigente brasileira a promover um golpe. Ficou cristalina para mim a ponte entre a economia e a política. Se você aceita a miséria da maioria e, portanto, se apresenta como povo bem comportado, não há problemas de se manter a democracia. Mas se houver ameaça de se utilizar a democracia para redistribuir a renda, cria-se a ditadura. Ou seja, para ter acesso à renda, o povo precisa da democracia. Mas para ter direito à democracia, não pode reivindicar a renda. Gera-se, assim, esse monstro curioso que hoje vivemos, de um sistema democrático de exclusão econômica e social. Olha, eu acho simpático esse texto, viu? Eu acho que eu era muito mais claro na época do que só agora, viu? Deixa eu comentar. Primeiro que eu fui parar naquele mundo, no Oriente Médio, a gente tem que reconhecer aos militares que eles contribuíram para o contato entre os povos. Eu viajei bastante graças aos militares, com passagem paga, inclusive, com argumentos que foram convincentes, enfim, irrecusáveis. Desembarquei na Argélia, enfim, depois das coisas. O que me ajudou muito, digamos, a relativizar problemas. Eu fui parar em Israel, não porque fosse judeu, mas porque gostava muito de uma moça judia, enfim. descobri que um regime com nome democrático era profundamente ditatorial, como continua a ser até hoje, dominado por militares e por religiosos fanáticos, um negócio. Quer dizer, a que ponto você pode ter uma formalidade democrática e, na realidade, ter um punho de aço ali que segura as coisas, né? É uma coisa impressionante, né? Voltando ao tema, né? Eu me meti a político, digamos, nessas coisas estranhas. Como é que uma pessoa adquire nessa coisa, essa mudança, né? Minha área é linguística. Eu sempre gostei de idiomas. Eu falo uma carrada de línguas. Eu li a Bíblia no original, é fantástico. Li Dostoyevsky no original, é fantástico. Li Dante no original, né? Agora, eu me meti na economia. Era no tempo do Recife, né? Meu pai me convidou a comer lagostas, se comiam boas lagostas, né? E ali, na frente do restaurante, estava claramente uma criança passando uma fome, então, realmente estrepada, né? Eu tinha vinte e poucos anos e dá aquele clique na cabeça da gente, né? Caramba, isso aqui não dá, meu. Eu não vou comer uma lagosta, entende? Vendo uma criança e faça fome. Não fazer o desagrado do meu pai, fui lá e tal, entende? Mas, olha, mudou. Sabe quando é aquele calibroscópio, você muda assim, todas as pedrinhas mudam dentro da cabeça da gente, de repente? Eu falei, ou eu aceito, olha, não vi esse moleque nascer, o mundo é filho da puta e eu vou tocar em frente, vou cuidar da minha vida, né? Ou então, eu vou tentar entender como é que se transformam as coisas, né? Certo? E aí, no momento que eu quis pensar em transformar as coisas, né? É que eu acabei tendo que viajar muito mais, enfim. Porque não aceito, né? Que a gente acontece, né? Eu estudei economia para entender como a gente consegue, com tanta riqueza, gerar tanta miséria, né? Com gente tão boa, fazer, jogar essas pessoas umas contra as outras, né? E fazer... Porque não é só ditadura, não é só ditador, né? É sistema. Para quem leu Hannah Arendt, né? Ouviu o filme. É interessante, né? Ela traz de cabo a rabo essa visão. Não adianta dizer o Hitler era um monstro. 50% dos médicos alemães aceitaram esse monstro, entraram no partido nazista, né? Os alemães votaram no Hitler. As grandes empresas, Krupp, Siemens, Farben, todas elas, que estão aí, né? Todas elas apoiaram o Hitler, com gente formada, engenheiros, etc, etc. É um sistema, né? E o sistema articulado de interesses. E a partir da economia, comecei a tentar entender como se articulam esses interesses, né? E aí vocês podem achar que estamos numa democracia, certo? Se eu olho que hoje tem 85 pessoas que têm riqueza maior do que a metade mais pobre da população do planeta, o que é isso aí? Que raio de democracia é essa? Eu escrevi depois um livro chamado Democracia Econômica, né? Não adianta ter democracia política se não tem democracia econômica, né? Então, na realidade, eu queria relativizar esse negócio, né? Da ditadura militar, porque, para já, ela foi muito fortemente impulsionada, financiada, pelos grandes grupos econômicos internacionais. É muito mais do que militar, né? Aí, hoje, já saíram documentários, estudos, né? A que ponto, enfim, o Delfi Neto já recolhendo dinheiro para financiar o pessoal da UBAN e a tortura, né? Está aí, simpático, né? O mundo empresarial, né? Essas coisas, inclusive, nem saem na TV, essas coisas, porque toda a nossa mídia é financiada pela publicidade que é paga por essas empresas. Então, a coisa, digamos, fica discreta, né? Mas, para mim, o eixo interessante é como se articulam, justamente, os grandes interesses internacionais, né? E a política que eles exigem, né? E a frase que o Marcos leu, né? É basicamente isso. É que, se de repente a gente começa a fazer um movimento realmente para acontecer como com o João Goulart, né? Uma pequena reforma agrária e aumentar o salário mínimo é o suficiente para derrubar a democracia, né? Quando você matou as reivindicações, reduziu o pessoal lá embaixo, aí, bom, tudo bem, vamos democratizando. na época chamavam de descompressão controlada, né? O milagre econômico de 64 foi basicamente um milagre para a classe média e alta, né? Certo? Média e média alta. O apartamento, o automóvel, né? Enfim, gerou-se uma elite e o sudeste, em particular, reforçou o drama, digamos, do país que conseguiu criar o seu norte-sul aqui dentro mesmo, né? Ter a sua própria colônia, né? Que depois a gente leria com céus furtados, né? Quer dizer, mostrando como o nordeste produz ali a cana e o álcool para os automóveis do sul num sistema de troca desigual, né? Nós tivemos a nossa própria colônia, de certa maneira. Para mim, o regime chamado de militar, a gente devia, além de não criminalizar os militares, criminalizar, sim, todos os caras que, desde que financiavam até que torturavam, matavam, tudo isso aqui, isso é bandido e... Eu, quando fui preso, o tempo de chegar à delegacia, ao Deike, que me levaram na primeira vez que fui preso, não só estava sem relógio, sem o dinheiro e sem o sapato, que um deles achou legal o meu sapato. Isso eram as forças da ordem, era nesse nível. Eles depenavam as coisas, batiam nas casas das pessoas, dizendo, pois é, seu filho está preso, tal. Bom, eu posso tentar aliviar a barra dele, sabe? Lá é muito duro, descreviam as torturas para os pais, tal, para ver se os pais soltavam uma grana e soltavam, imaginando que ele realmente conseguia aliviar um pouco o sofrimento do moleque. Nós tivemos coisas de crianças faziam chorar um bebê ao lado, na cela ao lado, a mãe não está sabendo o que estão fazendo com o bebê dela, só estão ouvindo que ele está berrando. Isso para fazer a mãe tentar entregar o marido. Aí você diz, são monstros? Não são monstros, gente. Eu vi uma notinha, por exemplo, antes de eu sofrer uma sessão de pau de arara, estava ali na mesa, uma instrução dos torturadores. Pressionar o Ladislau para que fale disso, daquilo. Pressionar é uma coisa simpática. Haja pressão. Eu queria puxar muito para isso, sabe? Para mim, esse é o eixo, não vou entrar na descrição. Quer dizer, você tem monstruosidades, mas monstruosidades não são os monstros. é um sistema que dá a rédea livre, solta a esses monstros para fazerem o que querem do jeito que querem. Porque, na realidade, o objetivo deles é se apropriar do poder e continuam com as festas elegantes, enfim, faz parte, enfim, é uma democracia frágil. Não houve milagre econômico, houve milagre para uma classe média. se esgotou essa fase, automóvel, geladeira, televisão, apartamento e tal, acabou o milagre. Isso sim é voo de galinha. Hoje, nós estamos numa progressão radicalmente diferente que envolve, pela primeira vez, um processo amplo de inclusão da grande maioria da população. para mim é o, esse sim é o contra-golpe, digamos. Não perseguindo, claro, tem que pegar, julgar, enfim, essas coisas. Mas não é por aí, né? Gostaria muito que vocês se interessassem. Tem meu site, tem, todos os meus livros estão de graça online, vocês podem pegar, inclusive o Mosaico Partido que está aí. Meu site, vocês põem lá, diz lá o Dobor, põe meu nome no Google, vocês caem lá. Ajuda a entender, mas eu gostaria que vocês vissem um pequeno texto que se chama Hannah Arendt Além do Filme. São algumas páginas. É sobre a ética da violência, né? Pode interessar vocês. Isso aí. Vou aproveitar a questão levantada pelo Ladislau, que a maioria de vocês aqui não tem idade, né? Para, para ter vivido a ditadura militar, né? Então, que imagem vocês têm da ditadura militar? O que significa isso para vocês como período histórico? Então, o Ladislau levantou aqui o primeiro problema. Por que chamar de ditadura militar? Por exemplo, já se começou a chamar de ditadura civil-militar. Marcos Napolitano usa regime militar. Então, a história, ela não é alguma coisa fixada já. que tem um sentido dado. Ela é um processo de disputa. E esse processo de disputa é um dos temas fundamentais do Marcos Napolitano. À medida que a gente tem que se perguntar, será que, como dizem alguns, era ditadura, mas tinha alguns aspectos positivos no final das contas? ou será, na verdade, que era uma ditadura, mas não era tão ditadura assim? Ou será que, de fato, era um regime muito mais do que autoritário, totalitário, como algumas pessoas quiseram fazer? Então, eu queria colocar essa questão para o Napolitano. Como está essa disputa hoje do que é a ditadura militar na história? Boa noite. Agradecer o convite, enfim, do Sesc. Prazer estar aqui com vocês. E, bom, a história é história, mas também é memória. A memória também é construído ao longo da história. E estamos aqui nos 50 anos do golpe e, em torno desses 50 anos do golpe, a gente ainda percebe muitas disputas sobre o sentido daqueles eventos. e essas disputas, obviamente, elas não são pura vontade pessoal de discutir o passado. Elas envolvem também identidades políticas do presente, elas envolvem disputas no presente. O próprio Jabras Passarinho, que foi um importante quadro, foi ministro, foi coronel, foi ministro da ditadura, ocupou vários ministérios, ele, um pouco inconformado, ele tem um texto que diz o seguinte, no Brasil é um caso, a história do Brasil é um caso único, a história do regime militar é um caso único de memória do vencido, que aquele que perdeu a batalha política na época se tornou o vencedor na memória. Então, ele fala isso um pouco de maneira, puxa vida, nós militares vencemos 64, vencemos 68, guerrilha, enfim, foi destruída, o Brasil cresceu, todo aquele discurso, mas hoje somos tidos como torturadores, bandidos, vilões, então, ele chega a essa conclusão, quem perdeu conseguiu, quem perdeu politicamente naquele momento conseguiu vencer na memória. Não sei se é tão assim, mas é uma questão que aparece, inclusive, para os próprios militares quando eles dão depoimentos, são uma memória muito ressentida deles, sabe que interessante. Por outro lado, é realmente paradoxal porque, como o próprio Laszlo já expôs brilhantemente, um projeto democrático perdeu, foi derrotado, e foi derrotado com a ajuda de setores que se diziam democratas. manchete dos jornais, logo depois da marcha com Deus pela família, 19 de março de 1964, que prepara o golpe, dizia o seguinte, a população de São Paulo saiu para defender a democracia. Olha só. Eu vejo como os termos são confusos. E, é interessante porque, exatamente esses grupos que ajudaram a derrubar aquele projeto democrático, contraditório, não vai que nenhuma visão laudatória do governo João Goulart, o historiador não pode se permitir um pouco a isso, a gente tem um pouco uma obrigação de criticar todos os processos, mas, de qualquer forma, é um projeto democrático que foi derrubado em nome de uma democracia sem povo, vamos dizer assim. Democracia, tudo bem, mas sem povo. E esses liberais, podemos dizer assim, que ajudaram a derrubar o João Goulart, em grande parte, depois reconstruíram uma memória do regime, uma memória crítica. Inclusive, dizendo, olha, o regime é só militar, nós não tivemos nada a ver com isso. Então, essa própria disputa, hoje, de ser ditadura militar, ditadura civil-militar, em parte, envolve o lugar que os civis tiveram e o lugar que a memória que esses civis, sobretudo os grupos liberais que ajudaram o golpe, desenvolveram depois, sobretudo, depois de 1974, 75, quando há uma mudança importante no processo de construção da memória sobre os acontecimentos de 64, 68, enfim, dos anos de chumbo. Então, o que é muito interessante, para o historiador é muito difícil, porque história não é memória, a história convive com a memória, mas a memória é um patrimônio social conflitivo construído por grupos, é um processo cultural. A história é um processo científico, entre aspas, podemos dizer, é um processo de pesquisa, tem toda uma metodologia, mas memória e história, apesar de não ser a mesma coisa, elas se comunicam muito, elas se tensionam. Então, hoje, para o historiador estudar 64, é bastante difícil, porque por um lado, nós temos um movimento que nos leva para um certo distanciamento, distanciamento não é neutralidade, isso é muito importante a gente entender, se você fazer uma análise distanciada de um processo histórico, não quer dizer que você está sendo neutro, não é isso, politicamente, ideologicamente, a gente sempre tem uma posição, sempre. Mas, por outro lado, a memória é muito mais, obviamente, presa a uma experiência, no passado, que é impossível você se distanciar. A memória, normalmente, a memória do protagonista, dos protagonistas, ela pode se reciclando, ela pode ir mudando, ela pode ir mudando de perspectiva, mas carrega uma experiência do tempo na pessoa. pessoalmente, para mim, é uma situação também engraçada, porque eu me formei politicamente, como adolescente, no final da ditadura. Comecei a me interessar pelo mundo, pela política, pela sociedade, onde eu vivo, exatamente no final da ditadura. Eu sou o que se chama, se chamou a época de geração AI-5. Não sei se o Marcos, acho que não, acho que não, você ainda é mais novo, não? Enfim, o pessoal que cresceu nos anos 70, era criança nos anos 70, se tornou adolescente nos anos 70, e, depois, enfim, no meu caso, fui estudar a história, então, eu tenho um pouco a memória de um jovem cidadão se formando, e, obviamente, no meu caso, eu era um opositor da ditadura, eu saía às ruas, fazia greve, ia direta já, enfim, peguei esse último movimento, mas, ao mesmo tempo, me tornei depois historiador da ditadura, do regime. Então, também, eu tenho esse conflito entre memória e história na minha pessoa. E, eu estou estudando como que, enfim, se construiu a memória do regime militar. aliás, como está sendo construída e reconstruída. Isso é muito interessante. E esses paradoxos, parece que todo mundo se recorda da ditadura de maneira crítica, mas será que é assim? Como é que a gente explica essa nostalgia crescente que a gente vê, sobretudo, em redes sociais? Ainda não é uma memória que ocupa espaços muito legitimados na sociedade, tipo imprensa. A imprensa está dividida, a imprensa parece que é muito crítica ao regime, mas, às vezes, sai ali uma nota nostálgica em muitos articulistas, sobretudo. Mas, de qualquer forma, nas redes sociais é muito forte essa nostalgia. Éramos felizes, não sabíamos. As pessoas escrevem isso. Ah, aquele tempo que era bom. Bom para quem? Acho que a questão que o Vazlau coloca é isso. E por que isso que eu acho que eu estudo sobre a memória também nos leva a pensar por que é tão forte no Brasil, tão presente ainda hoje, uma cultura autoritária na sociedade? Porque é exatamente isso que também já foi dito. É fácil culpar os militares, é fácil dizer o torturador faz a tortura, ou será que é a tortura que faz o torturador? Até eu escrevo no livro que o torturador, sem o sistema de tortura, ele é só um psicopata. Agora, dentro do sistema de tortura, ele é um funcionário público exemplar. Isso é um problema. E a gente, em grande parte, por que a sociedade brasileira ainda tolera isso, ainda pede violência e ainda tem uma cultura autoritária? Ainda que seja uma memória difusa, ela me parece cada vez mais ameaçadora. Isso é o que a gente pode pensar aqui hoje à noite. Esse é o ponto perfeito para eu tentar entrar também, porque o meu ponto é que ditaduras demoram para morrer, demoram muito tempo para morrer. E elas deixam traços muito fortes. Então, eu queria convencer vocês de que um dos traços fundamentais que a ditadura nos deixou é o sistema político que a gente tem. Isso que o Napolitano falou da cultura política autoritária, como essa coisa demora para se modificar. Quando a gente vê como as polícias atuam, por exemplo, como a gente vê a violência entre as próprias pessoas dentro da sociedade por formas de vida diferentes, por racismo, por atitudes homofóbicas, violência contra indígenas, violência contra pobres, então, esse tipo de coisa demora muito para ser mudado. Se a gente for pegar o nosso índice de desigualdade, cada um escolhe o seu índice de desigualdade, eu estou tomando um oficial, 0,60 em 1960, vocês sabem quanto é hoje? 0,57. passaram-se os 50 anos para a gente voltar ao mesmo lugar que a gente estava em 1960. Isso é o legado da ditadura, um deles. Se a gente for olhar o nosso sistema político, qual é a primeira sensação que todo mundo tem? Esses partidos são todos iguais. Primeira coisa, o que diferencia esses partidos? sabemos. A segunda coisa, não importa qual seja o governo, todos esses partidos estão no governo. Essa é a sensação. De onde vem isso, gente? Então, a minha impressão é de que esse é um dos legados da ditadura. Por quê? O Napolitano mencionou os atos institucionais. Então, o ato institucional número 5 é o mais famoso de 1968, mas o ato institucional número 2 de 1965 foi aquele que extinguiu todos os partidos que tinham no país. Veja, o país, nós tivemos no século 20 com muito boa vontade menos de 19 anos de democracia entre 1945 e 1964. Por que eu digo com muito boa vontade? Porque a nossa constituição de 1946 teve a vergonha de proibir o voto do analfabeto. Então, era uma democracia que excluía metade da população brasileira de cara do voto. Certo? Então, vamos dizer, tivemos esses 19 anos e tinham partidos formados ali e tinha disputa partidária. Quando chega a 1965 e corta, em 1965 a lei é assim, olha, você precisa ter pelo menos um terço de deputados e um terço de senadores para poder fazer um partido. Ué, quem tem isso? Só conseguiram fazer dois partidos. Um partido a favor da ditadura e um partido contra a ditadura. Só esses dois conseguiram fazer. E era essa a ideia dos militares mesmo. Olha, país bom é um país que tem só dois partidos. Um que apoia o governo e o outro que é contra. O que aconteceu? Você obriga todos os partidos que existiam a se fecharem num quartinho pequeno e a terem que se entender com as suas diferenças se você é a favor ou se você é contra a ditadura. Esse movimento veio junto com outra coisa também. Vocês sabem qual era a diferença entre população rural e urbana em 1960? Meio a meio. Quanto é hoje? 85 na cidade e 15 no campo. Olha o que aconteceu com esse país. Virou de ponta cabeça. Urbanizou tudo. E urbanizar significa que a pessoa que tem costumes tradicionais e que vem para a cidade ela é arrancada desses seus costumes tradicionais e ela é colocada numa situação em que ela tem que viver numa cidade que ela não conhece ninguém, que ela não tem referência e que as coisas são anônimas. Imaginem esses movimentos? A luta pela moradia, a luta pelo transporte para conseguir sobreviver numa cidade inóspita como São Paulo. Imaginem isso. Vejam, essas forças sociais não tinham como se expressar, não tinham um caminho para se expressar porque tinha uma ditadura. Então, o que a ditadura fez foi fechar num quartinho muito pequeno muita gente e muita gente diferente. E essa maneira de operar da ditadura de deixar uma aparência de democracia que foi usada também pelos partidos de oposição para se opor, claro, esse pouquinho de voto que tinha ali durante a década de 70. Mas isso provocou uma forma de organizar o sistema político. Quando a gente entra no período de redemocratização na década de 1980, quando a gente entra lá, a lógica era a seguinte, olha, tudo bem que a gente ficou preso nesse quartinho durante 15 anos e que é ruim todo mundo ficar apertado no mesmo quartinho. Mas é o seguinte, se a gente sair desse quartinho agora, a ditadura volta. Então, nós não podemos deixar ninguém sair do quartinho. E, aliás, se tiver gente que resolver fugir da ditadura e vir para o quartinho, a gente vai botando para dentro. exemplo, José Sarney, é o maior exemplo de todos. Sujeito que apoiou a ditadura desde que ela começou e que depois vira o primeiro presidente civil do país. Depois da ditadura. Todos os caras que viram que o barco da ditadura estava afundando e resolveram mudar de lado, esse quartinho pequenininho falou, pode vir que tem espaço. E nós ficamos assim, nesse quartinho, esse quartinho tem um nome ali na década de 80, chama PMDB. Não sei se já ouviram falar desse partido. E, em homenagem a esse partido, eu inventei uma palavra, o PMDBismo, que é essa maneira de se comportar no sistema político. Estar no governo, qualquer que seja o governo, encastelar todos os interesses que foram possíveis e usar a política para repartir produzir os interesses desses grupos. Enfim, várias outras características. E tem essa característica importante do quartinho. Que era o quê? Dizer, olha, o golpe de 64, por que ele aconteceu? Aconteceu porque teve alguns grupos políticos, democráticos, que passaram a apoiar e a apostar no golpe militar. Então, agora, para a gente impedir, a gente não pode deixar eles irem para o outro lado. Então, todo mundo que disser que é democrata, a gente põe no nosso quartinho. essa ideia faz com que, ao você colocar um monte de gente no mesmo quartinho apertado, significa que ninguém consegue se mexer. Ou que, para alguém se mexer, o quartinho inteiro precisa se mexer. Já viram o trabalho? Vamos tentar passar. Vamos pegar o metrô de São Paulo a seis... Qual estação vocês querem? Cé. Vamos pegar Cé. O que você tem que fazer para conseguir mexer aqui? Todo mundo tem que mexer junto. Aliás, você não precisa nem andar porque te levam. Está certo? Você flutua. A estação de flutuação. Então, essa lógica é a lógica do conservadorismo brasileiro. O conservadorismo brasileiro é assim. É dizer, todo mundo tem que ficar junto porque se todo mundo estiver junto num espaço que ninguém consegue se mexer, nenhuma transformação grande vai acontecer. Não tem. Então, a lógica desse sistema partidário para poder controlar a transformação e a gente ter esse índice vergonhoso de desigualdade e indecente de sociabilidade que nós temos no Brasil, isso daí vem desse legado da ditadura lá de 1965. Então, não está tão longe assim. A discussão que estava fazendo aqui na Pública Dizendo, olha, essa memória é a nossa vida agora, é isso. A nossa vida é determinada hoje por uma escolha que foi feita lá em 1965, que foi feita em 1964. Como disse o Ladislau, uma escolha que envolveu produzir um sistema de repressão que se manteve na base na base da sociedade e algumas instituições durante décadas e que continua. Então, é claro que, para mim, a ditadura acabou. Eu não tenho dúvida de que ela acabou. Agora, dizer que a ditadura acabou não significa que a cultura autoritária que ela criou terminou. e uma das formas claras para mim desse conservadorismo da ditadura é esse sistema político que a gente tem. Era isso que eu queria começar a conversar com vocês aqui, aproveitar para abrir para a discussão. A gente deve ter uns microfones aí, não é? Posso só dar um dado aqui que pouca, talvez pouca gente saiba, pegando um pouco a carona aqui da sua discussão. Em 1881, o Brasil era um país que tinha o sistema escravista, que é uma esfinge que a gente está, os historiadores estão decifrando até hoje. É uma esfinge. É o único caso, além dos Estados Unidos, de um país, de um Estado nacional que reiterou a escravidão. a escravidão é chamada escravidão moderna. Porque os outros casos eram coloniais, eram colônias. Então, o nosso país nasceu junto e reiterou um sistema escravista. Mas, apesar de um sistema escravista, 10% da população votava em 1881, incluindo libertos, ex-escravos, portanto. Eles podiam votar, mas não ser votados. Esse era o jogo. Mas, de qualquer forma, em números brutos, 10%. Depois de uma canetada, no final do Império, até, inclusive, uma canetada, uma lei que tem muito a ver com a desmontagem do próprio sistema escravista, que é a chamada Lei Saraiva, que fez uns arranjos, aumentou um pouco, naquela época, precisava ter uma certa renda para votar. Então, aumentou a renda, exigiu comprovação de que o sujeito era alfabetizado para votar. não era bem comprovação, mas tinha que assinar um negócio lá. Em pouco tempo, numa canetada, saímos de 10% da população que votava para 1,5%. Sim, pouco tempo. E sabe, a eleição de 1945, para falar, para retomar o teu argumento, nós só atingimos, novamente, 10% da população que votava em 1945. Então, você tem uma arquitetura da exclusão, que é secular no Brasil, que passa pelo voto, pela exclusão do voto e pela exclusão da terra, da propriedade. Esse é um pilar da nossa República e eu sempre costumo brincar, que não por acaso o João Goulart caiu, ele mexeu, ele pelo menos propôs mexer nesses dois pilares, renda e voto, terra e voto. Então, tem coisa, tem uma questão secular que a ditadura também, em parte, ela é fruto dessas tensões de chamada longa duração na nossa República. Só para lembrar, a primeira lei que permite o voto do analfabeto no Brasil é de 1985. Menos de 30 anos. Certo? E depois foi recepcionado pela Constituição de 88. Não sei, Ladislau, se você queria comentar alguma coisa ou se a gente passa para... Então, estamos à disposição. Você falou que não houve a ruptura ainda com a sociedade que foi criada com a ditadura. O que você acha que é preciso fazer para que haja a ruptura? Entendeu? Mais democracia. Porque a nossa democracia é muito pouco democrática. como disse o Ladislau aqui, não é só democracia política, tem democracia econômica, tem democracia social, certo? Das pessoas serem respeitadas, se respeitarem umas às outras. Então, da maneira como eu vejo esse quartinho apertado, que é uma maneira do sistema político de tentar convencer a sociedade de que não dá para transformar as coisas muito rápido. Se for muito rápido, dá errado. qual foi a resposta da sociedade? Junho de 2013. Junho de 2013 foi dizer essa democracia é muito pouco democrática. Vocês tomam as decisões sem levar em conta as nossas prioridades. As prioridades de quem está na rua. Então, esse é o momento para mim, por isso é que para mim, na periodização de historiador que eu não sou, eu digo que a nossa redemocratização vai de 1979, não com a lei de amnistia que é uma lei espúria, mas a volta do pluripartidarismo que se dá no final de 1979 até 2013. Eu acho que 2013 é o final da redemocratização. A partir de 2013 o problema da sociedade brasileira não é mais construir instituições democráticas, é discutir como a gente quer que elas funcionem. Porque do jeito que elas estão funcionando elas estão fazendo muito mal. Então, o que é que precisa? Precisa mais democracia. Em todos os níveis e de todos os jeitos. Essa é a impressão que eu tenho. não sei se o que vocês acham disso. Eu tenho uma... Eu estou com uma sensação muito contraditória nesse momento histórico que eu estou vivendo. Porque eu concordo em linhas gerais que é isso. Eu acho que a sinalização da sociedade nas jornadas de junho, como se disse, é por direitos, mais democracia, sem dúvida. Ou mais democracia, mas um sistema político que funcione, eu diria. Agora, me assusta também, por exemplo, nas passeatas, até é compreensível, a gente pode fazer uma análise, mas me assusta, ao mesmo tempo, ter percebido nas passeatas um conservadorismo latente, antipolítico. Ou seja, tem uma magma que talvez não fosse a palavra de ordem que lançou as passeatas, mas que acabou se mesclando a elas, que é assim, somos contra a política. Teve um momento lá que se rasgou bandeira de partido. Então, vejo como as coisas são confusas. E eu acho que tem muito a ver com o legado também do regime que despolitizou a sociedade, que transformou política em crime. Porque, ao fim e ao cabo, foi isso que aconteceu. Discordar passa a ser crime. Então, o brasileiro não consegue mais discordar dentro de um debate democrático, que assim vira um... Ou eu ou você. Ou é minha opinião, não quero saber a sua. Então, eu fico... Tem um magma de cultura autoritária que também... E até, inclusive, teve uma extrema direita que tentou pegar carona, reeditar a marcha com Deus. Não sei se vocês lembram disso. Não deu certo. 120 pessoas. Na Paulista. Mas, vejam, tem todo... Quer dizer, foi um momento contraditório, no mínimo. É interessante, porque ali tinha uma demanda por um sistema político que funcionasse, sem dúvida, por direitos, mas também tinha ali uma confusão do que é o político, do que é a política. Eu acho que ali não tinha a dimensão institucional. Eu vejo assim, você não tinha correias de transmissão entre as necessidades da população e a máquina, não só a política, como a empresarial. o trabalho que eu faço na economia me dá uma visão um pouco diferente da política. Política não são os políticos. Quem manda não são os políticos. Se vocês olham o acesso aos recursos, que é uma coisa chave da política, vocês têm um sistema chamado SELIC, que transfere cerca de 200 bilhões de reais dos nossos impostos diretamente para os bancos. chamar de maneira simpática o superávit primário. Ninguém entende, mas na realidade é uma punção de 200 bilhões através da taxa SELIC. Você tem a taxa de juros cobrada pelos bancos para a pessoa física da ordem de 100% hoje. A ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, não são de esquerda, traz 101% para a pessoa física. Como é que eles usam isso para fazer compra? Quando você faz compra e paga 101% sobre o produto, significa que apenas a metade do que o cara paga pelos diversos consumos através desse crédito, apenas a metade é para comprar o produto. A metade ele entrega para o banco para ser intermediário de um dinheiro que não é dele. Ele tem uma carta patente para trabalhar com o dinheiro do público. O crediário médio no Brasil, 72%. As casas que têm dedicação total só a vocês. Significa, aqui também, eu peguei uma foto de uma televisão no meu site, 122%, a média 72%. gente, eles não estão prestando serviços comerciais. Você mata a capacidade de compra da população com essa taxa de juros. Nós temos no exterior, em paraísos fiscais, o Brasil tem ordem de grandeza 520 bilhões de dólares, bi. Isso dá um pouco mais de um trilhão de reais, o que dá mais ou menos 25% do PIB. É evasão fiscal, o pessoal não paga imposto. Lá em cima, gente, o ar é muito rarefeito. Eu trabalhei com, montei ministérios, fui diretor técnico de ministérios de planejamento em diversos países, enfim, estou acostumado a acompanhar essa coisa. Gente, saiu uma pesquisa, vocês conhecem a Friboi, a Friboi bancou, na última eleição, 41 deputados federais, 7 senadores, dos 41 deputados federais, 40 votaram para truncar o Código Florestal, que é importante proteger a Amazônia. Por que que eles votaram a favor de truncar o Código Florestal? Porque são pessoas éticas, foram financiadas, elas, enfim, cumprem a palavra, devidamente. Se vocês olham o Congresso, vocês têm a bancada ruralista, põe poder nisso aí. Vocês têm a bancada dos grandes bancos, a bancada da grande mídia, que defende a democracia, a bancada das montadoras, dos automóveis. Você vai procurar, ah, está aqui o Suplicy é legal, fulano, tal, pode ter cheiro. na realidade, você sai à procura da bancada do cidadão. Então, a apropriação da política pelos grandes grupos é fundamental. Claro que nós temos dinossauros, quer dizer, você vai para o Maranhão, ali a ditadura nunca parou, e não parou o Sarney, continuando as mesmas coisas. Se vocês pegam um livro, por exemplo, como do Luiz Eduardo Soares, meu casaco de general, ele foi subsecretário da Segurança no Rio de Janeiro, ele descreve na fase democrática como funcionam as regiões pobres do Rio de Janeiro. Você tem bairros onde você tem uns fios pendurados de um poste, descapados na sua, descapados na ponta, que estão ali, volta e meia, aparecem os policiais, prendem o cara no poste, já lasca diretamente os fios, dá o choque elétrico para essas coisas. Isso é agora. Não se tortura mais padre, estudante, professor, isso dá rolo. Agora, lá embaixo, eu acho que nós estamos com um imenso desafio a continuar o progresso. Eu tenho a visão, Marcos, um pouco, aliás, eu trabalho com Gini de 0,50 hoje, o que a gente levantou nos últimos pesquisas, quer dizer, houve melhores muito significativas, esses 36 milhões que saíram do buraco, é coisa nova, tem mais, tem uma pesquisa que é feita conjuntamente pelo PNUD, pelo IPEA, Fundação João Pinheiro e IBGE, portanto, extremamente confiável e pegou 5.565 municípios, mostrou que de 91 para 2010 nós ganhamos nove anos de esperança de vida, passamos de 65 para 74, isso é gigantesco, em 91 tínhamos 85% dos municípios que tinham tinha um IDH abaixo de 0,50 que é classificado muito baixo, em 2010 apenas 32 municípios, 0,6%, os avanços são extremamente sólidos, eu viajo muito pelo interior, trabalho com municípios, olha, as coisas estão se transformando e transformando profundamente, certo? Em termos, certo? porque ao mesmo tempo a gente sente o lastro dessas coisas. Se vocês somam os 200 bi da taxa Selic, os 100% que estão cobrando no comércio, os lucros absolutamente inababescos, por exemplo, os bancos para a pessoa jurídica estão cobrando na faixa de 49%, essa é a média, certo? Ninguém consegue fazer uma empresa com esse tipo de coisa. Se vocês somam esses diversos elementos e os 520 bilhões de dólares que estão lá fora que podiam estar aqui pagando os impostos e sendo investidos, meu, esses governos um pouco mais centrados, digamos, na inclusão econômica e social, eles estão carregando um peso agarrado na coisa que Deus me perdoe. E aí ninguém consegue tocar, porque há um link entre a democracia brasileira e o sistema externo. Nós estamos numa era globalizada e é muito mais difícil. Deixo sugerir que saia um documento que eu acho magistral pela Cepal. A Cepal, que depois da morte do Prebis saiu do mapa, ela produziu um documento que chama La Hora de la Igualdad, a Hora da Igualdade, ou seja, a Hora da... Eu acho que é um documento que vale a pena estar online, certo? Versão brasileira mais curta, né? E deixou só mencionar uma coisa que eu acho que está mudando. Eu estava num... Eu trabalhei sete anos na África, nessas viagens, mas mais recentemente. Eu estava na África, uma estradinha de terra, no jipe e tal, parei um camponho, camponho como se deve, preto, descalço, um bom africano, conturbante, né? Perguntei para ele, então, as chuvas não chegaram, enfim, porque eu sabia que tinha uma ruptura, né? E como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, branco, jipe, eu quero saber como vocês vão fazer. Gente, nem os Aymara andam mais assim. Meu primeiro emprego no Recife, aquilo que eu estava contando, que eu cobri a área rural, era aquele negócio do sim, senhor. Ninguém mais está dizendo sim, senhor. Se a gente não começa a modernizar efetivamente, organizar a inclusão, qualquer pé rapado perdido nesse planeta está sabendo que pode ter direito a uma saúde decente para a família dele, a ter uma escola decente para o filho e coisa do gênero. Esse negócio está implodindo, gente. Essa desigualdade se tornou absolutamente insustentável em termos planetários. Eu, para resumir, eu acho que nós tivemos avanços muito grandes, agora a janela de tempo que temos é curta. O Brasil é relativamente um sucesso nesse plano, né? Agora, a pressão vem aí com muita força, certo? Nós temos uma perda de capacidade de governo que é planetária. Estamos destruindo o planeta em termos ambientais, estamos aumentando a desigualdade, certo? Esse negócio não se sustenta, né? E a gente diz, não, vocês são democráticos, podem votar a cada dois, a cada quatro anos. Para mim, eu volto a esse argumento, né? Enquanto você não democratizar os processos econômicos, esquece. pode sair na rua também, né? Pode sair na rua também, né? Não é só votar. Porque democracia é importantíssima. E muito mais do que sair na rua. É um regime político, né? Regime político é um pedacinho, esse negócio de votar é um pedacinho da democracia. Democracia é uma coisa que a gente faz no dia a dia, no cotidiano. A relação entre as pessoas tem que ser democrática. Isso é democracia. Esse negócio de que democracia é um regime político é muito limitado, né? Então, nós temos que pensar que sair à rua é democracia também, que como a gente estabelece relações de solidariedade com os vizinhos, com os desconhecidos, com pessoas que que nem conhecem a gente, isso é democracia. Se estabelecer relações de respeito, de solidariedade, que isso é democracia também, né? Isso é muito importante. E é isso. É o camponês que diz assim, eu não vou suportar essa desigualdade. Eu não vou aguentar isso. Então, tem uma coisa interessante que é isso, o aumento da desigualdade de um lado no planeta inteiro e, ao mesmo tempo, você tem surtos, levantes democráticos, revoltas democráticas no mundo inteiro ao mesmo tempo também. E essas duas coisas, em algum momento, vão ter que se encontrar, gente. Se chocar e se resolver. Porque as duas coisas não se compatibilizam facilmente. É isso que a ditadura tentou evitar. A ditadura militar, o que ela fez foi dizer, olha, democracia em lugar pobre só pode acontecer. Isso foi muito bem controladinha. Que esse pessoal, se começar a ter ideias próprias, vai dar errado. Então, nós precisamos de 30 anos de redemocratização para as pessoas acreditarem que elas não estão sozinhas, que a rejeição que elas têm desse sistema não é só delas, é de muito mais gente. e que ir à rua e tomar a rua de volta é uma coisa possível. Quanto tempo demora para essa revolta virar uma transformação de fato do país? Não sei. Mas isso daí abriu uma janela que a gente não tinha antes. Essa janela a gente não tinha antes. A gente estava numa pasmaceira danada, melhorando economicamente, etc., socialmente, mas numa pasmaceira política que fala, ah, tá bom, os políticos podem fazer o que eles quiserem, que eles são intocáveis. E agora eles são tocáveis, agora eles são questionáveis. Então, isso eu acho que é uma grande mudança, acho que é importante. Tem uma frase muito simpática, diz assim, avante, popolo, pero no empurre. Oi, aqui, eu vou fazer uma pergunta que também ela relaciona um pouco essa situação que às vezes a ditadura é muito comentada como se fosse nas grandes capitais e nem tanto no interior. E eu sou de uma cidade, Ponta Grossa, Paraná, que em 1967 foram feitos mil casas para a população e o nome do núcleo habitacional até hoje se chama desde 1967 31 de março. Inclusive, tem uma linha de ônibus que não sei quando ela foi estabelecida, mas também se chama 31 de março, circula lá na cidade. Então, em 2010, eu e os colegas fizemos uma movimentação, inclusive na Câmara de Vereadores, fazendo uma enqueta quem era favorável mudar. E o mais curioso para mim, além dos deboches que alguns ouvimos, é que quem se preparava para ser o presidente da Câmara, ele estava vendo a movimentação presidencial que estava tendo para Dilma Rousseff suceder ao Lula e ele falou ditadura, mas que ditadura? E a ditadura da Dilma Rousseff. Quer dizer, além de debochar da questão da ditadura, estava falando daquilo ali. E também dos moradores, alguns que a gente falou, diziam assim, não, mas tem tanta coisa importante para a gente mudar, porque a gente vai mudar o nome de um bairro, isso tem problema com a questão de correios e tudo mais. Então, sempre eram situações de... Eu falei, não, mas podemos mudar o saneamento básico e tudo mais, mas por que não vamos comentar sobre isso? Até, digamos, a própria escola lá, que tem uma escola 31 de março nesse núcleo, daí temos orgulho do 31 de março, a Globo foi fazer uma matéria, eles disseram, não, nós não temos nada a ver com a ditadura, quer dizer, sendo que foi lá o governador do Estado, que inclusive deu casas para quem era da FEB, quer dizer, toda uma movimentação para isso daí. Então, a pergunta, é mais ou menos, a pergunta então é assim, até que ponto os símbolos da ditadura afetam a população até chegar aos políticos, inclusive, como presidente da Câmara? Bom, é um pouco da batalha da memória que eu falei, está em curso. Tem um caso ótimo em Salvador, o colégio, escola estadual, enfim, chamava Costa e Silva. e os alunos até, a comunidade escola deu um apelido até bacaninho, para a escola, Costinha. É uma apropriação que tirou um pouco daquele ar. Só que aí mudaram agora oficialmente para Carlos Marighella. Então, para mim, é um exemplo interessante de disputa de símbolo. É muito curioso, porque a cultura histórica no Brasil é muito fluida, não é muito... As pessoas, às vezes, talvez nem soubessem o 31 de março até o debate aparecer. Mas, de qualquer forma, é interessante. Aqui em São Paulo tem uma discussão sobre nomes de ruas, viadutos. Bem ou mal, são lugares de memória e são sintomáticos que esses lugares de memória homenageiam, generais, políticos. Tem uma rua em São Paulo, Henning Bollingsen. E aí é interessante o documentário Cidadão Bollingsen que começa com a pergunta você sabe quem foi essa pessoa? Então, essas toponímias revelam as disputas de memória. E eu acho que há outras disputas até mais acirradas. em torno dos 50 anos do golpe, muito interessante, há toda uma demanda por memória. Nós estamos em plena batalha da memória. E é curioso que, nesse processo, também a direita saía do armário. Coisa que, até então, até os anos 80, era feio ser de direita, de extrema direita, ninguém tinha apoiado a ditadura, ninguém gostava da ditadura, todo mundo tinha sido resistente. Uma época que foi assim. Hoje, as pessoas dizem não. É isso que... E a ditadura... E aí, eu acho que, nesse processo de repolitização, vamos dizer assim, nos últimos meses, nos últimos anos que a gente está vivendo, a gente tem que tomar cuidado com o processo que é um... Eu não sei, eu sou um pouco pessimista. Tomara que o Marcos me convença aqui a ser mais otimista, porque eu acho que tem um ovo da serpente aí sendo gestado. Tem uma cultura autoritária, tem uma confusão no debate, eu acho que é assustador, por exemplo, quando a gente vê debates em torno de direitos humanos, de pessoas que você sabe que não são pessoas, não são fascínoras, não são cidadãos comuns, que até tem... Mas quando falam em direitos humanos, não, é bandido. É uma grande confusão, gente. Tem alguma coisa que falhou aí nesse processo de redemocratização. como é que uma sociedade quer ser moderna e fala mal de direitos humanos? É um conceito fundacional do mundo contemporâneo. Então, tem um debate aí interessante, tem demanda por direito, tem, mas tem o ovo da serpente que está lá. Que está lá. Por exemplo, quando o Ladislau fala dos 240 bilhões, é mais comum você ouvir pessoas, cidadãos, não é só, claro que isso tem todo um trabalho da imprensa conservadora em cima, mas cidadãos que ficam escandalizados com o Bolsa Família, que gasta 16 bilhões. É muito comum isso você ouvir. Não, o Bolsa Família é um escândalo. Já vi isso escrito em jornal. Tem que proibir quem ganha a Bolsa Família de votar. Já vi, isso foi escrito. Então, os 240 bilhões não escandalizam, não se discute. Então, vejo que tem aí uma questão para a gente tomar muito cuidado nesse processo, que é interessante, que é uma disputa de memória, mas que está também, tem um certo meio de campo muito confuso, que eu acho que quem defende a democracia tem que ter muito claro quais são seus valores fundacionais. Não pode embarcar em tudo é ditadura, ditadura da Dilma, ditadura... Uma coisa é você saber criticar o sistema político, que é isso que o Marcio colocou, o quartinho que está apertado e que precisa ser reformado o mínimo, ampliar um pouco. Outra coisa, tudo é ditadura. Eu fico impressionado com como a classe média brasileira está conservadora. Eu fico muito impressionado. Eu me criei nos anos 70, 80, que um pouco criou aquela ilusão que a classe média era um pouco o sal da democracia. Talvez seja uma ilusão geracional. Talvez não seja. Porque eu fico impressionado hoje em dia como as pessoas às vezes estão falando coisas sem pensar. Como estão falando mal de direitos humanos. Como é normal amarrar um bandido no poste e bater. É assim que se cuida da coisa. Tem um problema aí, gente. Não dá para conciliar a democracia. Ou isso. Então, as pessoas têm que assumir. Eu gosto de ditadura e vamos novamente para uma ditadura. Fala em direitos, mas direitos humanos não pode. Como é que... Tem algum problema aí. Então, uma esquizofrenia nacional precisa resolver. Isso eu acho que é uma questão também de formação de valores. Saber, espera aí, qual o caminho para a democracia? Qual o caminho para um sistema? O que eu preciso acreditar para construir uma democracia como cidadão? Porque o político não vem de Marte. O político brasileiro é gerado aqui, entre nós. Ele não vem de Marte. tem aqui também. Ele também levantou. Nós temos três, é isso? Isso é ali. Ali. Tem mais alguém também? Espera aí. Eu estava pensando justamente na hora que você falou que você está dizendo do ovo da serpente que alguma coisa está muito errada. Como é que se... é que a população de uma classe média prende um suposto bandido sem usar... Não chamou a polícia? Prenderam com as próprias mãos, amarram num poste, amarram com correntes e ele não, por acaso, é um negro. E tiram a roupa. Então, é uma humilhação, é de uma violência da nossa herança escravocrata e que vem muito antes do golpe e que permeia a sociedade inteira. E isso não causa uma comoção social. Eu procurei nesse dia todos os jornais, deram a nota e depois um ou outro articulista falou alguma coisa. Ninguém falou mais. Isso era uma coisa para ser discutida em todas as aulas. Pararem as aulas, de história, também sou formada em história, os professores de história, de todos os colégios, pararem as aulas naquele dia e comentarem o que é isso e dar uma aula sobre a nossa herança e isso aconteceu em Botafogo. Eu posso já fazer a questão e daí, sei lá, faz um bloco. Boa noite. Seria direcionada para o senhor Ladislau. É sobre a perspectiva econômica atual também. Hoje, não sei se viu o ministro falando, Mântega, que teve apenas 0,6% de crescimento e que isso está bom. Então, não sei até que ponto isso realmente está bom e que tem a perspectiva, não sei, alguns economistas falam em recessão. Então, se o senhor pensa sobre isso, fala alguma coisa. Olha, é importante pensar a grande tendência, não é? Quando a gente pegou 91 a 2010, participei das primeiras reuniões metodológicas dessa pesquisa, que vocês podem acessar, está no meu site a interiorização do desenvolvimento ou então o documento direto a Artebras Brasil 2013. Aí você tem essa evolução absolutamente impressionante. E não é bobo de galinha porque é 20 anos. em grande parte ela começa e se dinamiza com a Constituição de 88, que devolve regras do jogo ao país. Depois, com a ruptura da inflação em 94, eu só queria lembrar o seguinte, em 94, havia 44 países com hiperinflações. Até 97, desapareceram todas as hiperinflações. Houve um acordo dos sistemas financeiros, não foi só aqui, mas ajudou imensamente porque você passou a poder administrar uma empresa, coisa do gênero. E depois se consolida em cerca de 150 grandes programas sociais, dos quais o Bolsa Família é um, você tem o ProUni, você tem o Luz para Todos, você tem o Território da Cidadania, o Pronatec, são 6 milhões e meio de pessoas, quer dizer, tem um gigantesco esforço em curso. Esses esforços não se traduzem necessariamente em aumento do PIB. quando você faz o imenso esforço na área da educação, essa gente vai se tornar mais produtiva. Se você olhar os trabalhadores de hoje, um terço desses trabalhadores são anapapapfuncionais hoje, a ordem de grandeza é essa. Essa gente vai passar a ser, a gerar um país mais produtivo dentro de 10, 15 anos. Esse é o processo de educação. Hoje você está investindo. É muito mais importante fazer isso do que aumentar o PIB agora. agora, o segundo eixo, vocês podem pegar no meu site, digamos, deu uma nota que explicita claramente a coisa, o debate sobre o PIB, chama-se o debate sobre o PIB. Quando você joga pneus e carcaças de fogões no Rio Tietê, você está aumentando o PIB, porque obriga a fazer contato de desossauriamento, agiliza a economia. quando deu aquele negócio do desastre do petróleo no Golfo do México, aumentou o PIB americano, contanto que teve em produzir de químicos, de não sei o quê. A criminalidade, eu já fiz os cálculos, é um dos setores que mais aumenta o PIB, porque tanta gente compra cadeados, compra fechaduras, compra grades, o diabo, paga aqueles caras que apitam na rua. Tudo isso anima a economia, entende? Esse negócio, porque o PIB é uma arma ideológica hoje, não é um instrumento técnico. A Inglaterra, tão apavorada, porque todo o governo tem que mostrar que o PIB está subindo. Para já, é ridículo se reduzir uma nação a uma cifra, não tem o mínimo sentido, ainda mais que ela tecnicamente é errada. A Inglaterra, o que que fez? Para melhorar um pouquinho a coisa, incluiu no PIB uma estimativa do valor econômico, de quanto ganham as prostitutas e da venda de drogas. E realmente deu para aumentar o PIBinho, não é? Entendeu? Olha, você sabe em que que trabalha toda essa mídia? Na incompreensão generalizada dos mecanismos financeiros e dos mecanismos econômicos. Eu tenho um livrinho que eu queria recomendar a vocês, autoriza assim um comercialzinho assim de coisa. Olha, é muito pequeno, gente, sabe? Eu fiz um livro grande que a Isabel conhece, A Reprodução Social, aí um dia uns alunos me disseram, professor, livro que fica de pé, esquece. É uma, é um critério bibliográfico que eu não não tinha pensado. Então, de lá para cá, eu escrevo livrinhos, gente, isso aqui não fica de pé, mas nem a pau, entende? nem equilibrista, chama os estranhos caminhos do nosso dinheiro. Gente, está online, como todos os meus livros, vocês podem se divertir à vontade, certo? Tem certas coisas que são de montantes bastante mais significativas que toda, todos os negócios que falam de corrupção. Que, aliás, eu queria só mencionar o seguinte, as grandes sacanagens que eu vi em termos de governo foram por gente impoluta que vem combater a corrupção. E aí sai de baixo, Jânio Quadros com a sua vassourinha, os próximos, meu pai, me dizia na época, não, mas os militares sempre vão acabar com a corrupção. Sim, meu pai, vão acabar com a corrupção. Certo? O Collor, não ia, era em nome dos marajás, a Globo encheu a boca nesse negócio. Você tem que pensar institucionalidade, você tem que passar programa e não essa palhaçada. Gente, esse é um livro ilegal, viu? Opinião do autor, atualmente. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz, eu milito na área da saúde, não na área de humanas como os senhores. Gostaria de dizer exatamente sobre isso, professor. essa palavra mágica, corrupção. Sem querer politizar o debate, nós estamos em vias de uma nova eleição, temos muitos jovens aqui que talvez vão estar votando pela primeira vez e nós estamos falando sobre democracia. democracia tem que ser gestada, tem que ser gerida, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós falamos de 50 anos, eu nasci exatamente dia 13 de março de 1964, e o Jânio Quadros levou 100 mil pessoas lá na Candelária, e alguns dias depois, essa marcha de Deus com a família, parece que tem uns 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo, fazendo um contraponto o comício de Jânio Quadros. Em cima disso, eu vivi exatamente toda a ditadura, meio século de vida, meio século do golpe agora. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós tivemos 20 anos já, depois da ditadura, de governos de esquerda e centro-esquerda, PSDB e agora PT. Será que já não deu para fazer alguma coisa em 20 anos? Nós estamos patinando há tanto tempo. Será que essa corrupção é impossível de ser combatida? E mais. Realmente, as redes sociais, eu tenho acompanhado, realmente existe um pouco de nostalgia com relação ao governo militar. Será que é porque, na época, tinha menos corrupção ou ela era menos divulgada? Essa era a pergunta que eu queria fazer para os senhores e agradecer a oportunidade. Eu vou pedir, Luiz, para as outras pessoas também fazerem a pergunta, porque acabaram de me dizer que nós temos sete minutos. Pois é. Então, vamos, quem tem mais perguntas ali, aqui? Tem mais alguém? Ali. Temos essas três. Tem mais alguém? Boa noite. Eu queria perguntar quanto a jornada de junho do ano passado, que eu tenho, pessoalmente, um certo ceticismo quanto ao efeito que pode ter na nossa sociedade, porque abriu essa janela realmente para uma maior conscientização das pessoas quanto à política e qual é a forma de a gente melhorar o país e tudo. Mas, eu lembro que a Dilma propôs, eu não me engano, um plebiscito que, no fim, não ocorreu. E, assim, medo de acabar essa vontade de conscientização do eleitor do melhor caminho para a política do país. E eu queria saber o que vocês acham em relação a isso. Boa noite, senhores. Meu nome é Leonardo. Eu estou lembrando aqui um livro de um ator chamado Eric Kedsey, em que ele faz uma leitura do tempo globalizado que nós vivemos hoje através da metáfora dos mortos vivos. E ele começa o seu livro dizendo que é mais fácil, fazendo uma citação de uma outra pessoa cujo nome não me lembro, mas dizendo que é mais fácil nós imaginarmos o fim do mundo do que o fim do sistema atual, capitalista. Principalmente, agora, nesse contexto globalizante. E aí, a minha pergunta é se toda essa diferença social, todas essas desigualdades, isso não é algo endêmico, não um sistema, mas sim ao ser humano. Porque eu fico pensando também se a questão da tortura, que ela não é só física, se isso também não é algo que faz parte não de um sistema político ou de um sistema econômico, mas de uma questão do próprio ser humano. e quando a gente reduz todos os problemas, seja de corrupção, tortura, violência, seja lá o que for, a gente abre o leque ou talvez reduz, ajuste o foco não para o sistema político ou econômico, mas a gente volta a isso para o ser humano e passa a enxergar nessa perspectiva, fica a pergunta como a gente pode lidar com essa epidemia de mazelas mundiais que me parece que vai muito além de qualquer sistema econômico e muito além de qualquer proposta política social. Oi, boa noite. A minha pergunta vai para o moço que sofreu na ditadura. Oi? Isso. Eu queria saber se... Luiz Lalao me chamavam de Lalao, agora já não me chamam. Eu queria saber se as torturas que você sofreu no período vieram a interferir no seu período pós-liberdade depois do... Eu entendi a primeira parte da pergunta, como é? Ah, sim, eu perdi a... É, precisa repetir? Eu queria saber se as torturas que o senhor sofreu na época vieram a interferir no seu período pós-liberdade. Sei lá, tipo, transtorno de estese pós-traumático, depressão e essas coisas. O que nós vamos fazer agora, então, é tentar fazer um comentário, né, cada um de nós. Você sabe que na Argélia, a gente saiu de lá, eu saí, inclusive, sem sapato, enfim, sem documento, enfim, a gente foi jogado dentro de um avião, enfim. Eu encontrei na Argélia o Alizamum, que tinha sido condenado a morte, foi preso, massacrado, tudo, né? E os franceses barbarizaram a Argélia, né? Tinha quase um milhão de mortos, em grande parte em operações policiais. Matar pessoas em operações policiais, a gente sabe como é feito, né? Inclusive, a França deu instruções generalizadas em termos de tortura aqui, coisa que é pouco conhecer a contribuição deles, inclusive formando os americanos, né? Mas o interessante é o seguinte, a gente perguntou para ele, eram uns grupos, e tinha gente bastante estrepada, realmente, né? A gente perguntou para ele, como é que vocês fazem no apoio, digamos, a gente que foi torturado no país, né? Ele diz, olha, a gente não encontrou soluções durar do psicólogo, as coisas assim, mas quem tem se saído melhor é quem continua na luta, de outras formas, que temos independência, etc., mas continua, você sabe o que é? O sentido da documentação dele é o seguinte, é que a pessoa que continua a briga, aquilo que ele sofreu não é gratuito, se dá sentido aquilo que você sofreu, entende? Eu acho isso que é uma coisa mais forte do que eu aprendi, entende? Eles cataram um dos torturadores dele, o pessoal da Frente de Libertação, levaram para uma fazenda onde estava lá o torturador aí apavorado, todo cagado num canto numa sala ali, entende com medo, o que vão fazer com ele? Certo? E ele diz, olha, esperavam que eu fosse vir massacrar o cara, não, prende o cara, é vir julga, a resposta não é ódio, a resposta é uma busca construtiva, mas eu queria comentar a sua pergunta e me saiu da cabeça a sua pergunta, não, me lembro, não, não, o problema dele é essencialmente a que ponto é inerente ao ser humano, nós discutimos isso bastante, porque você tem, desde a visão do Rousseau, do bom selvagem, que as, enfim, até os caras que acham o ser humano é filho da puta, é assim mesmo, e todo mundo é filho da puta, meu filho, um dia você vai entender, o mundo é assim mesmo, portanto eu posso ser filho da puta, posso ser banqueira à vontade e tal. Na realidade, eu trabalho exatamente essa temática e coloco essa pergunta nas minhas reuniões e coisas. O que a gente está procurando não é definir se o homem naturalmente isso ou aquilo, porque todos nós temos dimensões de criatividade maravilhosa, de generosidade e de sacanagem, o que nós buscamos são instituições que articulem as relações humanas de maneira a valorizar justamente essas coisas positivas, colaborativas, etc. Quando 50% dos alemães, e ninguém vai me dizer que a Alemanha era um povo sem cultura, entrou no partido nazista, caramba, isso são instituições, gente. hoje você vai ver os alemães, os alemães são essas feras, são essas bestas, não são. Há instituições que realmente jogam as pessoas umas contra as outras de uma maneira absolutamente pavorosa. Você vai encontrar isso em Israel, você encontrou isso na África do Sul, você vai encontrar isso em muitas estruturas empresas empresariais. Eu acho, para mim, aí eu volto no argumento do Marcos, quer dizer, o essencial é aprofundar a democracia realmente, são procedimentos mais democráticos. Isso envolve democratizar a mídia, envolve democratizar a polícia, envolve muito mais rédeas curtas sobre a democracia, ou seja, sistemas descentralizados participativos, que o Congresso está oivando histérico, meu Deus, vai ser os sovietes, se a população participar. Mas, ao meu ver, esse é o eixo. Não é se o homem é bom ou é mau. Eu só queria lembrar, quer dizer, o comício do 13 é do João Goulart, não do João... Não sei se te referiu a Jânio Quadros. Não, não, tudo bem. Legal. Bom, eu também quero reiterar, acho que a visão, independente de qualquer qualidade humana boa ou não, temos que construir instituições e também vários povos passaram por processos muito violentos de manomia social, de barbárie e se reconstruíram. Se reconstruíram pela democracia. Então, acho que esse é o ponto central. Bom, eu queria também comentar a questão da corrupção. Há um sentimento de frustração, sem dúvida, porque, se tudo vem da ditadura, mas, poxa, vinte e tantos anos de democracia institucional, política, enfim, e nada, aí eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, retomando o argumento do próprio Marcos, acho que nós temos um sistema político em grande parte herdeiro daquele daquele momento. Não quer dizer, eu também não acho que a ditadura tem inventado a corrupção, mas ela abafou. Aliás, não sei se vocês sabem, o Serviço Nacional de Informações foi criado não para... O DOPS perseguia comunistas, como dizia, o DOI-COD, mas o SNI, ele foi criado para investigar gente do governo, gente do mundo empresarial, para saber quem era corrupto, quem era maluco, quem era... Veja, não é para punir essas pessoas, é para o governo saber antes do que a imprensa. Só isso. O SNI foi... Então, tem que tomar cuidado com isso, essa ideia de que não havia corrupção, é muito complicado. A corrupção, ela é inerente a um sistema e, no caso do Brasil, há um componente que eu acho cultural, que é difícil, é muito difícil lidar com isso, que é a questão de uma completa confusão que qualquer cidadão, ou pelo menos uma boa parte de cidadãos brasileiros tem que... A confusão entre público e privado. Então, é muito comum. E nós, qualquer pessoa, às vezes, se fizer um esforço, vai lembrar de, puxa, mas em algum momento na vida eu posso ter alimentado essa cadeia de corrupção. Coisa simples. Você suborna um guarda que vai te multar, sinto muito, você está no jogo. Então, a corrupção é uma grande... é um sistema. A corrupção política, ela tem uma natureza no sistema político. mas há uma corrupção como dado cultural. A negociação, eu faço tudo pela minha família, eu vou lá brigar com o professor quando meu filho é suspenso, quando tem uma nota baixa. Tudo isso significa o seguinte, as pessoas, às vezes, falam mal da corrupção, mas elas têm uma cultura de confusão entre público e privado. Então, isso a gente tem que começar a combater. Isso se combate com educação, com política, com politização. É um problema isso, é um problema cultural. E o sistema político é outra coisa. O sistema político no Brasil há uma natureza, um mecanismo que provoca a corrupção. No seguinte sentido, financiamento de campanha. Porque o financiamento de campanha pode vir pela empresa, e normalmente as empresas não querem aparecer, então já tem aí o problema do caixa 2, de cara, porque as empresas que financiam, muitas vezes, não querem dar o nome. Elas dão dinheiro para todos os partidos. E elas não querem dar o nome. Então, já começa com o caixa 2. E tem o problema do custo da campanha. Por exemplo, há uma proposta interessante, não sei quem fez ali, acho que no Congresso, de reforma política e de reforma do horário eleitoral, propondo que o horário eleitoral seja composto apenas por debates temáticos. Sem essa produção midiática, que custa muito dinheiro. De onde esse dinheiro sai? Então, o que acontece? Você tem um sistema caro, o custo de uma campanha nacional é muito, muito caro, é muito alto, e você tem, portanto, um mecanismo que leva partidos, inclusive, que originalmente se colocam contra a corrupção ou políticos que pessoalmente não enriquecem a entrar no sistema para pagar a campanha dele. Senão, não se elege. Senão, não se elege. Eu conheço alguns casos apenas de pessoas que se elegeram apoiadas em redes cívicas, redes, associações civis, mas é muito raro. Então, eu acho que a gente tem que começar a qualificar o debate sobre a corrupção. Primeiro, despartidarizar. acho que isso é um problema do sistema e que vários partidos acabam tendo que, e partidos que originalmente lutaram contra a corrupção. Não duvido que muitos políticos que hoje são acusados de corrupção, na sua origem, como parlamentares, inclusive, combateram. Agora, tem que pagar a campanha. Não estou justificando a corrupção, estou falando que é um problema sistêmico, ao lado de um problema moral, que você tem aquele clássico político que rouba, ponto, o cara está lá para enriquecer. Tem também muito disso no Brasil. E nós não temos mecanismos para pegar esse pessoal. Aliás, a única política, a única política condenada, em última instância, por corrupção, sabe quem foi? Luiz Herundina. É o fim da picada. Não preciso dizer nada. Porque ela apareceu na televisão em 1989, numa situação de uma greve geral, e ela foi para a televisão, como prefeita, falou. Olha, cidadãos, amanhã teremos uma greve. Era uma questão de interesse público. O Tribunal de Contas, obviamente, instado por denúncias de outros partidos, achou que isso era o uso indevido do dinheiro público. 20 anos de processo rolando, foi condenado em última instância. E outros políticos, que a gente sabe muito bem, nunca foram condenados em última instância. Então, tem um problema da justiça brasileira, que precisa ser mexida. Enquanto a justiça brasileira não se modernizar e não acompanhar efetivamente, não criar mecanismos de rédea curta para a democracia, vai ter corrupção. Porque, enfim, quem tem um bom advogado vai embora. Não é condenado. Então, eu acho que a gente precisa qualificar o debate sobre corrupção. O debate sobre corrupção no Brasil, ele está totalmente errado do jeito que a empresa está colocando. Porque parece, é um debate moral. Ah, este partido é mau, aquele é bom. é um debate moral. E as pessoas estão, de boa fé, estão embarcando nesse debate. Eu acho que é preciso a gente repolitizar o debate, entender que tem um problema de justiça, de sistema, e que, se não reformar isso, não tem bom e mal. As pessoas vão entrando nessa máquina infernal e vão se tornando corruptas. E pessoas que, na origem, não são. Vou fazer só um comentário. Como que é teu nome, Mísa? Bárbara. Sobre as revoltas de junho. Porque a gente já estourou o nosso tempo. Aliás, eu chamo de revoltas de junho porque essa é uma tradição da historiografia brasileira. A historiografia brasileira chama movimentos como o que aconteceu em junho de 2003 de revoltas. Então, tem a revolta do Vintém, tem a revolta da vacina. Então, só que é no plural. Porque é num período democrático. Então, são revoltas. E por razões muito diferentes. Quando eu estava querendo dizer que o horizonte abriu, por que eu acho que as revoltas de junho e 64 estão ligados? Porque como a gente vai interpretar, como a gente vai entender a ditadura militar e como a gente vai entender junho de 2013, está em disputa agora, nesta sala aqui, com cada uma das intervenções, com cada uma das intervenções que nós estamos trazendo. Então, junho não acabou também por isso. Porque o que vai ser junho vai ser o que a gente fizer com junho. Então, é uma disputa política. Abriu a janela. Se a gente vai usar a janela ou não, isso é outro problema. Eu vou, me comprometo com vocês, depois desse debate, a sentar com o colega Marcos Napolitano e dizer vamos que dá. Vamos lá. Vamos lá, porque a janela é boa e nós temos que aproveitar. Demoramos 30 anos para redemocratizar o país. Se a gente usar os próximos 30 para aprofundar a democracia de uma maneira construir um país justo de verdade, a janela abriu. Se a gente vai usar ou não, é outra questão. Eu espero que a gente use e vai depender da nossa ação. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.